E quando a gente achava que desse mato não sairia mais coelho, não é que Nick Dias aos 37 anos vai voltar pro UFC? A notícia surpreendente e inusitada pintou na madrugada de ontem pra hoje, quando o empresário do cara chamado Kevin Mubenga mandou um vídeo pro repórter Ariel Hawane com o Nick aparentando estar em boa forma física, dizendo que o veterano acabou de completar com sucesso um regime de 14 semanas de treinos e dietas. Nesse momento, o peso do irmão mais velho de Nate tá variando entre 74 e 79 quilos, e o retorno seria no início de 2021 contra o meio médio renomado. O lance é que Nick completará em janeiro 6 anos sem pisar no octógono, sendo que nos últimos 7, a única luta que ele fez foi aquela contra o Anderson Silva. E antes disso, ele vinha de duas derrotas consecutivas, ou seja, a grande fase do Nick, que foi entre 2008 a 2011, que o levou até o cinturão do Strike Force e fez muita gente o considerar um dos melhores, se não o melhor do mundo até 77 quilos, foi há cerca de uma década. Ele não é idoso, obviamente, a inatividade compensa a quilometragem adquirida depois de tantos anos de guerras, né? O corpo teve bastante tempo pra descansar. Mas um, acho complicado assumirmos como verdade que hoje veremos novamente aquele Nick de ontem. E dois, será que o Nick de ontem é bom o suficiente pra prosperar no esporte em 2020? Porque muita coisa mudou de lá pra cá. Pelo nome que tem, né, o cara enfrentou Jorge Sampieri e Anderson Silva, e pelo custo alto também não há rodada de aclimatação. Sim, ele já chega pegando bucha de canhão. Por exemplo, Daniel Cormier disse hoje em seu programa na ESPN que o ideal seria casá-lo com o Leon Edwards, que é um cara top 3 importante pra categoria e tá ali meio avulso. O vencedor ficaria com o Tyrell Shot. Outra possibilidade é pegar o sobrevivente de Tyron Woodley versus Kobe Covington, que se enfrentam no outro fim de semana. Woodley e Dias, inclusive, quase lutaram no Strike Force em 2011. Até se olharmos pra Michael Chiesa, Stephen Thompson e Vicente Luque a essa altura do campeonato, não tem nada ali que caia como uma luva pro Nick. E por isso, claro, 90% da categoria já levantou o braço e pediu a bola nas redes sociais. Pra mim, o que venderia horrores e faria algum sentido do ponto de vista técnico seria Nick versus Jorge Masvidal, explorando a narrativa do cara tentar vingar o irmão mais novo. Mas ele já avisou que essa luta é do Nate e não vai atravessá-lo. Se ele encontrar o Masvidal, vai ser mais pra frente e não nesse retorno imediato. Por isso, tendo a concordar com o DC que o Leon Edwards, se não acabar casado com o Wonderboy nos próximos meses, é o que faz mais sentido. O problema é que acho que não dá jogo. O inglês é maior, mais forte, queda muito bem e tá no auge. E a gente sabe que os irmãos Dias têm alergia a wrestling e adversários fisicamente imponentes. No meio do MMA, Nick também sempre foi conhecido por ser meio desconexo, não ter linhas de raciocínio muito claras e, às vezes, perder um pouco o contato com a realidade. Não me entendam errado. Sem nenhuma dúvida, é um retorno importante de um cara que fez história no esporte e é favorito do público. Mas temo que a noção dele de pertencimento, de que ainda pode enfrentar os melhores do mundo, não é factível. E, dependendo do casamento, vejamos algo triste, como algumas das últimas lutas do BJ Penn, por exemplo. Afinal, o dinheiro acaba. E depois de tantos e tantos anos sem uma bolsa gorda, esse pode ser o motivo do retorno. Sinceramente, torço muito pra estar enganado. E algo próximo daquele faixa preta de jiu-jitsu extremamente habilidoso, barra pugilista canhoto que não cansa, dá tapa de mão aberta e conversa com os adversários durante a luta, dê as caras. Em boa forma o cara tá, né? Afinal, ele sempre se cuidou, se alimentou bem, competiu no triatlon e etc. A questão é se não é tarde demais. E nesse esporte extremamente impiedoso, ele não acabou deixando pra trás 6, 7 dos seus melhores anos. Enfim, só nos resta a torcer. E, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro imediato, próximo, aí, reserva para o Nick Dias? Quem seria o adversário ideal pra ele? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. No último vídeo do canal, eu falei sobre Demia Maia vs. Hansat Kimaev. Na verdade, Hansat Kimaev vs. Demia Maia e Gerald Mirchart, né? O cara já tem duas lutas marcadas e disse por que não acha que isso faz muito sentido. Vocês podem conferir clicando na resenha aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.